Primeiro jogo de hoje, acho que a gente leva um ponto para casa. É lógico que todos os jogos a gente busca os três pontos. E durante um bom tempo do segundo tempo com a mais, nós tivemos as chances de construir a vitória. Infelizmente não conseguimos três pontos, mas esse ponto é importante para a nossa competição. Para o momento que a gente está passando, de vários jogadores de fora e de suspensões, como é o caso do Kevin na próxima partida, mas não vamos encontrar a solução como temos encontrado nas outras posições. A gente está passando um momento complicado dentro da competição, por várias lesões, por suspensão de atletas pendurados. Mas a gente está sendo valente, está conseguindo pontuar dentro de um aproveitamento razoável nesse período. Se eu não me engano, é o quarto, quinto jogo que a gente sempre vem com desfalques. E isso demonstra a hombridade, o trabalho de todos. Jogar aqui não é fácil. É um campo difícil de jogar. Uma equipe que joga no erro o tempo todo, joga pela primeira e segunda bola o tempo todo. Então quebra o nosso ritmo de jogo, que é um jogo mais de posse, um jogo mais de ir trabalhando com a posse, com a bola no chão. Enfim, mas nós tivemos nossos méritos de lutar até o final pela vitória. Faltou ali o capricho para matar o jogo. Mas satisfeito com o ponto conquistado aqui, porque eu tenho certeza que vai ser importante dentro do campeonato que a gente disputa. Sim, nós tivemos dificuldade nessa bola longa, na primeira e segunda bola. Gerou um espaço entre as linhas, principalmente no primeiro tempo. Depois a gente procurou corrigir no intervalo e acho que houve a correção. Mas o ímpeto do adversário e o acostumado a jogar por essa primeira e segunda bola nos causou problema em boa parte do jogo. Depois, com o decorrer da partida, a gente com um homem a mais e colocando mais a bola no chão, a gente teve chance de virar a partida, de construir a vitória. Infelizmente não entrou, mas como eu falei anteriormente, esse ponto é para ser comemorado, porque vai ser um ponto importante para a competição. Sim, realmente é uma dificuldade que nós estamos passando e a cada partido perdendo dois, três atletas. Enfim, não está fácil a nossa vida, mas a gente tem que trabalhar, buscar soluções e é o que eu estou fazendo diariamente. É perfeita a sua análise. Acho que nós sofremos, como eu falei, com a primeira e segunda bola do adversário, que é um jogo atípico, um jogo diferente. O campo rápido e eles acostumados com a situação. Nas vezes que a gente conseguiu trazer o jogo para o nosso perfil, a gente levou vantagem, conseguimos empate, conseguimos ter chances de gol no primeiro e segundo tempo. Nos faltou um pouco de capricho para matar o jogo, sim, realmente, quando a gente estava com a mais. Mas por tudo que a gente vem passando de desfalque e lesão, acho que o grupo está se superando, a gente está trabalhando diariamente, buscando melhorar. Houve melhoras de alguns atletas, apesar da dificuldade de não se repetir a escalação, de não ter um conjunto maior. É um momento crítico dentro da competição, que a gente, mesmo passando por esse momento crítico que vai passar, a gente está conseguindo pontuar. Isso é o mais importante. A gente está conseguindo, apesar dessas lesões e suspensões, nessas últimas cinco, seis rodadas, pontuar e se manter ali numa zona intermediária da tabela. É continuar trabalhando, é buscar força para enfrentar esses obstáculos e ter inteligência também para saber continuar pontuando em todos os jogos.